Era pra ser uma tarde normal como sempre Aí eu vi você, tudo ficou diferente Me deu uma timidez, minha mão ficou gelada Não sei o que aconteceu naquela hora Fui chegando perto de você Meu coração acelerou, não sabe o que fazer Sem pensar muito, te deu boa tarde Aí as coisas mudou de verdade Mudou de verdade Mudou de verdade Aí você me respondeu e me perguntou Se eu tava namorando e eu falei, não estou Paramos na escada do apartamento Você me deu um beijo naquele momento Naquele momento Naquele momento eu percebi Que você era o que eu sempre quis Naquele momento eu percebi Que você era o que eu sempre quis Quero sua boca colada com a mim Assistir filme romântico, dormir de conchinha Contar meus segredos, tirar uma foto Passar o dia inteiro falando o segredo nosso Não tenho medo de me declarar Quero só você, tudo é só pra mim Eu e você, junto até o fim Quero só você, tudo é só pra mim Quero sua boca colada com a mim Assistir filme romântico, dormir de conchinha Contar meus segredos, tirar uma foto Passar o dia inteiro falando o segredo nosso Não tenho medo de me declarar Quero só você, tudo é só pra mim Eu e você, junto até o fim Quero só você, tudo é só pra mim Juntos, enfim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau